Jornal da Cidade, oferecimento Unilavras, ensino que transforma vidas e Nilson Imóveis, com você em cada momento. Excelente quinta-feira para você que está conectado aí do Lavras TV. Muito obrigado pela sua companhia, agradecendo sempre essa sua audiência que é motivo de prestígio para nós. Vamos juntos então conferir agora o que é destaque nesta edição do Jornal da Cidade. Grave acidente entre carreta e carros mata duas pessoas na BR-265. Casa Garimpo, segunda-feira colaborativa que reúne marcas autorais e estimula o empreendedorismo em Lavras, será realizada no próximo sábado. Júnior Murad traz os destaques do esporte com o brasileirão pegando fogo tanto na briga pelo título quanto na luta para se livrar do rebaixamento. E ainda saiba como fica a previsão do tempo para Lavras e região. Hoje é dia 30 de novembro e o Jornal da Cidade já está no ar. Olha, um grave acidente matou duas pessoas na BR-265 entre Lavras e Nepomuceno. A batida envolveu um caminhão carregado de café e mais dois veículos. Segundo o corpo de bombeiros, em dado momento, sem motivo aparente, o veículo Palio Weekend com placa de Nepomuceno mudou de faixa de direção indo de encontro a um caminhão. Com a colisão, o carro rodou na pista e atingiu o Mitsubishi. Os dois ocupantes do Palio morreram no local. Já o condutor do caminhão queixava-se de dores na região lombar. O motorista do Mitsubishi nada sofreu. Coube a guarnição dos bombeiros estabilizar o veículo Palio que se encontrava próximo a uma ribanceira e, posteriormente, efetuar a liberação das vítimas fatais das ferragens. Também compareceu ao local a perícia da Polícia Civil. Uma funerária ficou responsável pelo traslado dos corpos até o IML de Lavras. Uma das vítimas fatais é IMDS, 73 anos. A outra não portava documentos e, por isso, não foi possível a sua identificação. Também esteve no local uma equipe do Batalhão de Operações Aéreas de Varginha. Mudando de assunto, uma feira colaborativa que reúne marcas autorais, estimula o empreendedorismo e se preocupa com o consumo consciente. Assim pode ser definida a Casa Garimpo. Um evento que chega à sua segunda edição e que promete criar um ambiente propício para que pequenas empresas prosperem e todos possam desfrutar do mercado local. O evento será realizado no próximo sábado. Anote na sua agenda aí, dia 2 de dezembro, na Mansão Jardim, situada na Praça Doutor Augusto Silva, número 502, no centro de Lavras. E para trazer mais detalhes desta ação, eu bati um papo com as organizadoras deste projeto. Acompanhe! Pessoal, anote aí na sua agenda, porque no próximo dia 2, imperdível, Casa Garimpo. Uma feira colaborativa de pequenos empreendedores. Olha, cada um vai trazer aqui o seu negócio, mostrar como é que ele funciona. E o mais legal de tudo isso é que é entrada franca, de graça, para conhecer grandes negócios, pessoas incríveis. E para isso, a gente está aqui com a Débora, com a Mari e com a Mariana, para a gente entender um pouquinho desse evento, que já está na sua sexta edição, não é isso, Débora? Isso mesmo. O Casa Garimpo foi criado por nós três, a partir dos nossos pequenos negócios. E a gente queria expor de alguma forma diferente o que a gente produzia. E aí nós resolvemos chamar alguns amigos para poder expor os seus produtos, junto com a gente, de uma forma diferente. E aí a gente fez uma pequena feira no nosso local, onde a gente tem a nossa loja. E aí deu tão certo que a gente já está na nossa sexta edição e como eu procuro muito grande de novos participantes para poder expor junto com a gente. A gente é um evento totalmente colaborativo, de entrada franca. É legal vir novos empreendedores para conhecer o espaço e para quem sabe participar de próximas edições. É um evento totalmente família. É pet friendly. Pode vir criança. Chama toda a família, porque é um evento bem bacana, que vai ter várias empresas bem legais. Mariana, e essa consciência ambiental, que eu acho que é a grande sacada de vocês também, porque afinal de contas, apesar de ser aqui no centro, no coração de lá, daqui a pouco nós não vamos falar sobre o endereço, mas é uma ideia muito legal. Num lugar que já tem várias empresas, várias pessoas que colaboram com o mesmo espaço. Achei muito bacana toda essa concepção. Sim. As meninas mesmo são donas de brechó, então a gente tem esse pensamento de se preocupar com o meio ambiente, com o futuro. E é isso, a gente pede para trazer a EcoBag, a gente tem todo esse pensamento. E o lugar do evento, a mansão, também, porque tem essa concepção de ser colaborativo. Então, e ainda tem o apoio do Sebrae. A gente quer chamar também pessoas que têm ideias para fazer empresas. Às vezes, nem conseguiu ainda conceber a empresa, mas vem aqui trocar uma ideia com o Sebrae. Então, vai ter muita coisa interessante para fazer aqui. Tem vários parceiros. E no mês, obviamente, do empreendedorismo feminino, aliás, lembrado mundialmente, no último dia 17, foi o dia D, Mulherada dominando, obviamente, os negócios. Fala um pouquinho para nós sobre isso, Débora. Bom, então, nós aqui, nós três aqui, eu e Mari temos o nosso brechó, o Santa Gaveta, e a Mariana tem o ateliê dela, o SER. Então, nós somos impulsionadas pelo que... Não só pelo que traz essa necessidade de pensamento no consumo consciente, mas o que a gente também tem como um propósito. Eu e Mari, há sete anos, já trabalhamos com isso. Então, lá atrás, no comecinho, a gente tinha esse pensamento de não só ser uma consumidora de brechó, mas também, além disso, proporcionar essa opção para as pessoas e estimular também esse consumo consciente. Também pensando no lado financeiro, porque você consumir hoje de brechó financeiramente também tem o seu valor ecologicamente viável. Mas a gente está há um tempo já nisso e a gente tem isso como um propósito, né, Mari? É um setor que vem crescendo cada vez mais, né? Exatamente. E, assim, a Mariana também já tem muitos anos com o ateliê dela, mais de dez anos, né, Mariana? Então, assim, eu acho que é uma coisinha que vem, assim, de dentro, né? E o empreendedorismo feminino, acho que é exatamente isso. Você seguir a sua intuição no que você quer e, principalmente, ter persistência, porque realmente não é fácil, né? Eu acho que nós mulheres, às vezes, ficamos um pouquinho abaixo aí nesse mercado, mas eu acho que a gente tem muita força, muita garra e a gente consegue... Tem muito potencial. Muito potencial. A gente tem muito potencial, muitas ideias e a gente está aí correndo atrás e o Casa Garimpo está nos ajudando a trazer outras mulheres também a se expandir junto com a gente, né? A crescer nesse mercado junto com a gente. E não tirando mérito, muitos homens com potencial enorme, né, junto com a gente. Temos muitos parceiros legais que vocês vão conferir no Casa Garimpo, né? Que vai ser esse evento que nós vamos realizar. Sabe o que é o mais legal de tudo isso? Vai ser um dia de muita imersão, de histórias fantásticas. Você que quer abrir o seu negócio, está convidadíssimo, porque, afinal de contas, vai conversar com vários empreendedores, pequenos empreendedores, começaram, às vezes, como você quer começar. Então, é tudo muito possível. Um dia incrível. Dia 2 de dezembro, anote aí na sua agenda, Casa Garimpo. Tenho certeza que vai mudar a sua história. E eu queria só acrescentar que estarão como parceiros, né, apoiadores nossos. O SEBRAE, né, mais uma vez, reforçando o que a Mariana falou. E temos também a Gaura, né, que vai nos ajudar com toda essa decoração do evento, né. E só acrescentando, gente, venham, porque vai ser muito bacana, vão ter várias empresas legais, vai ter ceramista, vai ter brigadeiria, vai ter empresas que fazem artesanato, e vai ter almoço do Teu Gastronomy, que vai ser muito legal. Ele vai estar disponível aqui, ele é um chefe de cozinha, que vai estar disponível tanto para o almoço, para quem quiser vir almoçar com a gente, quanto para café da tarde. Vai ter cervejaria do Funil rolando o tempo todo. E diversas outras empresas muito bacanas que estarão por aqui. E entrada gratuita. É, entrada gratuita, gente. Que é o mais importante, né. É, porque, assim, o lugar é muito bonito e, às vezes, as pessoas podem se sentir um pouco inibidas. Não, gente, vem para conhecer. O lugar é lindo. Vai ser uma tarde linda, gostosa. E a gente espera todo mundo aqui com a gente, sábado. Pequenas empresas, grandes negócios, né. Tenho certeza. Acho que aquele chavão vale muito. Para a gente ir fechando, então, Mariana, o horário certinho, que o pessoal já pode começar chegando no próximo dia 2. O endereço aqui, Praça Doutor Augusto Silva, pessoal, no coração, ao lado do gama aqui, não é isso, Mariana? Isso, das 10 às 18 da tarde. Eu acho que é pouco tempo para a gente conversar tanto e discutir tantos negócios e desfrutar desse dia incrível. Não, o dia aqui é muito gostoso. O clima do evento é uma delícia, tem muita troca. Inclusive, tem até expositores que já fizeram collabs. Então, é uma troca muito legal. Bacana demais. Onde que a gente pode acessar essas informações para se enterar um pouco mais? É, temos o Instagram, né? O casa.garimpo, onde vocês podem acessar todas as informações dos participantes, endereço, horário, né? Todos os nossos apoiadores também estão lá e a gente tem divulgado tudo lá. Tanto essas informações mais técnicas, quanto também os spoilers de tudo que os participantes vão trazer, né? Do que está todo mundo preparando para poder trazer. Bacana para o pessoal já ir se interando para entender. Olha, eu quero conversar mais com este pequeno empreendedor e tal, porque aí já fica mais assertivo. Mas aqui, com certeza, você vai encontrar o que você procura. Débora, Amara e Mariana, sucesso no evento. A gente, com certeza, vai contar essa história desse evento, que já é um sucesso. Sexta edição, Casa Garimpo. Próximo dia 2 de dezembro. Um dia incrível para você, quem sabe, transformar a sua vida. Hora do esporte aqui no Jornal da Cidade e quem está chegando com as informações mais importantes desta quinta-feira é o grande Júnior Murad. Meu amigo, reta final de Brasileirão. O que são esses confrontos dos últimos jogos, meu amigo? Memoráveis. Tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Não é isso? Conta tudo para nós. Abraço para você, Murad. Campeonato Brasileiro está uma loucura. Fred, um abraço para você e para quem nos acompanha nesta quinta-feira que tem Cruzeiro em campo. Jogo importante demais. Às oito da noite o Cruzeiro pode, quem sabe, praticamente garantir. Matematicamente, ainda não, mas ficaria muito próximo de ratificar a sua condição permanente na elite do futebol brasileiro para 2024. Precisa vencer o Atlético Paranaense, jogo que será realizado no Mineirão com presença de público. não será um jogo fácil, mas o reforço do torcedor Celeste pode sim pesar muito nessa hora. Mas falando dos jogos de ontem, o Atlético, teve uma vitória épica dentro do Maracanã, se impondo desde o início diante do compromisso com o Flamengo. E olha, 3 a 0, realmente assim, com toda justiça, uma grande atuação do Galo, muito comemorada pelos jogadores, comissão técnica, diretoria do Atlético. E claro, os torcedores vibraram demais por toda a rivalidade também que existe entre as duas equipes. O Galo segue na luta pelo título, ainda sonhando, embora fique ainda um pouco complicado, por conta do Palmeiras ontem ter goleado, já rebaixado a América, 4 a 0, dentro do Allianz Parque. O Palmeiras tem 66 pontos e, na sequência, todos com 63, Botafogo, Atlético e Flamengo. Só que o saldo do Palmeiras, que além de ter uma vitória a mais que os concorrentes, o saldo é excelente, então fica muito difícil. Além de conseguir as vitórias, tem que torcer por um tropeço do Palmeiras nas duas últimas rodadas e ainda descontar um saldo que hoje é muito superior ao dos três times que vem na sequência. O Botafogo, que ontem pode se lamentar mais uma vez no campeonato, marcou de pênalti já nos acréscimos no segundo tempo e ainda nos instantes finais conseguiu sofrer o gol de empate do já rebaixado Coritiba. Que fase do Botafogo, embora esteja ali na segunda posição com estes 63 pontos, mas fica realmente numa situação difícil. O título vai ficando mais próximo da equipe do Palmeiras, comandados aí do técnico Abel Ferreira, que pega o Fluminense no fim de semana. Amanhã, sexta-feira, a gente passa limpo que vem pela frente na rodada, muito emocionante, certamente, no Campeonato Brasileiro para esse final de semana. E só fechando, emoções também na parte baixa da tabela, porque ontem o Vasco, que estava quase um virtual rebaixado, teve uma sobrevida, com o Fluminense fazendo 3x0 no Santos dentro da Vila Belmiro e o Bahia perdendo para o São Paulo na Arena Fontenova com quase 50 mil torcedores. São Paulo marcou nos acréscimos no finalzinho do jogo conseguindo a sua primeira vitória como visitante no Campeonato Brasileiro. Aliás, o São Paulo não era vencedor numa partida fora de casa há um ano, desde novembro do ano passado. Então, muita coisa ainda por vir nessas duas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Muito obrigado, Murat. Vamos ver agora, então, como fica a previsão do tempo para Lavras e região. A sexta-feira terá sol e aumento de nuvens pela manhã. Tancadas de chuva à tarde, à noite o tempo fica aberto. A temperatura mínima será de 19 graus e a máxima de 31. Ventos de 11 quilômetros e a umidade relativa do ar na casa dos 48%. Esta foi mais uma edição do Jornal da Cidade. Continue acompanhando tudo o que é notícia em Lavras e região aqui no portal do Lavras TV. Acesse o nosso canal no YouTube, curta e compartilhe e fique sempre atento ao nosso Instagram e ao Facebook, pois a qualquer momento podemos trazer notícias para você. Lavras TV, jornalismo de verdade com o compromisso da imparcialidade e a seriedade na apuração dos fatos. minutos na apuração dos fatos. V inovas TV, Amazon publica e在liches relatable